Muito bem pessoal, na sequência da dissecção da parte alta da cabeça, dissecção essa realizada pelo técnico em anatomia humana Werner Krebs, nós temos aqui, nesta vista aqui, o escalpo, a calota ou calvária óssea e em seguida a meninge mais espessa, o conjunto de três meninges, nós vamos ver agora. É importante ainda recuperar a ideia das três camadas aqui, o escalpo, o osso e as meninges. Na parte óssea a gente vê claramente aqui a camada diplóica, importante, e a meninge mais externa, que é conhecida como pacmeninge por ser a mais espessa, ela é conhecida como duramater. O Werner deixou aqui a artéria meningia média, uma importante artéria da duramater, que é protagonista dos coágulos sanguíneos que ocorrem nos hematomas epidurais ou extradurais, aqueles hematomas em que o sangue derrama entre a duramater e a tábua óssea, então o sangue acumula neste espaço aqui, descolando a duramater do osso e criando aqui um coágulo em forma de lente biconvexa. Essa é a artéria meningia média, que na maioria dos casos é a artéria que, rompida, lesada, garante essa coleção sanguínea por fora da duramater. No recorte que o Werner fez aqui ó, da duramater, a gente já imediatamente vê essa fina peliculazinha, que é a aracnoide, e que no caso aqui, a aracnoide está afastada da duramater, que é uma coisa que não acontece em vida, a aracnoide em vida, ela fica colabada com a duramater, e debaixo da aracnoide, este espaço aqui ó, abaixo da aracnoide, nós temos em vida um espaço que é conhecido como espaço leptomenígio, ou espaço subaracnoido, que garante, sustenta aqui, a película de líquor, da camada licuórica, líquido céfalo-hackidiano, que fica entre a aracnoide e a piamater. A piamater é uma peliculazinha, uma meningia fina, assim como a aracnoide, só que a piamater ela é fixada, né, a córtex, nesse caso aqui ela está fixada a córtex do lobo frontal. Merece aqui verificar o giro e os sulcos entre os giros. Então, o líquido céfalo-hackidiano, o líquor, o líquido cérebro espinal, ele fica, ele ocupa esse espaço entre a piamater e a aracnoide. Mergulhado nele, nós temos vários vazinhos, é possível ver aqui os vazinhos, artérias e veias do espaço subaracnoide. Legenda Adriana Zanotto